Bom dia, gente! A você que é inscrito, uma feliz Páscoa, mesmo atrasado, eu te dou agora nesse momento. Você que já é, um abraço pra você e meu muito obrigado! Então, vamos a mais uma receitinha do dia. Vem comigo na cozinha, gente! Então, gente, a gente começa hidratando a gelatina em 10 colheres de sopa de água, tá, pessoal? A gelatina. Dois pacotinhos de gelatina. Vem bastante, né, pessoal? Dentro, olha só. Bastante mesmo. Então, aqui a gente dá uma hidratação nela. Enquanto ela hidrata aqui, a gente prepara o nosso pudim. O pudim, gente, vocês podem estar adicionando 550 ml de leite, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. E aí aqui eu tenho 300 gramas de chocolate em pó, tá, pessoal? É bem simples de fazer isso aqui. Então, agora a gente leva pra bater. E aí Tchau, 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 tchau. Pronto, gente. Vocês colocam a gelatina, tá? Falta 15 minutinhos, aliás, 15 segundinhos no micro-ondas pra ela dissolver, né? Depois que ela hidrata. E você coloca aqui, deixa bater por uns 2 minutinhos. Agora a forma, pessoal, vocês colocam a forma que vocês quiserem, tá? Eu tô colocando essa aqui que eu já fiz aqui e fica muito bonito. Então, agora eu vou levar a geladeira. Não é no freezer, tá, gente? É um pudim de gelatina com gelatina de chocolate. vocês colocam na geladeira, tá? Não é no freezer. Então, daqui a umas 4, 4 horas e meia, 5 horas, eu volto mostrando a vocês. A gente ficou durinho, tá? O pudim de chocolate. Agora, vamos tirar daqui, né? Vamos ver. Temos que deixar assim, ó. E aqui ele vai descer, tá, pessoal? Calmamente. Ele vai descer. Olha, gente. Ficou mais pra cá do que pra lá. Mas isso não importa. O que importa é o que fica, ó. Perfeitinho, tá vendo? Agora, vamos experimentar isso aqui. Esse pudim, pessoal, é de chocolate. É um pudim simples que você pode estar fazendo em casa. A criançada vai gostar muito porque é chocolate. Tem umas que não gostam daquele branco, né? Elas gostam mais de chocolate. Olha, eu fiz numa forminha pequenininha, um molde, mas você pode estar usando a forma de pudim normal, tá, gente? Aí ficou um pouquinho pra cá porque quando ele sai você não tem como empurrar, né? Vamos lá. Delícia, né? Uma gelatina. Olha, gente. Muito gostoso. Saboroso. Faça na sua casa. Você vai adorar. Passa hoje mesmo. Hoje mesmo ele fica durinho. Você deixa lá. A criançada chegar, ó. Já fica aquela sobremesa tarde, né? Então, se você gostou de mais uma receitinha do canal, se inscreve, compartilha. Deixe seu comentário. Assista nossos vídeos, tá, gente? E muito obrigado pelos inscritos, por você que entra em nossa família e fica. Muito obrigado mesmo, tá? Um bom dia pra todos vocês. Que Jesus proteja cada um de vocês. Ilumine o seu dia hoje. E fica aqui mais uma receitinha do canal para a gente, tá? Para você, para mim, para todos nós. Até o próximo vídeo, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.